Juliano divulga o motivo da transferência para o Corinthians Juliano está no timão há cerca de um ano e meio o meia falou em entrevista ao mentor cast que é torcedor do clube desde criança e explicou porque se mudou para o timão escute a entrevista completa vim para o Corinthians para realizar um sonho foi o primeiro time que vi jogar eu costumava ir à casa da minha avó o único lugar que tinha TV ainda era preto e branco assim senti sempre torci pelo Corinthians disse Juliano o camisa 11 falava do Corinthians ser escolhido como seu próximo clube agora eu tive a oportunidade de vir aqui pela primeira vez na minha vida tomei a decisão que queria antes as circunstâncias me levaram a lugares desta vez eu decidi vir e isso fazia parte do meu objetivo porque eu sentia que Deus me queria em São Paulo ele me queria no Corinthians o próximo confronto do Corinthians será contra o Atlético Paranaense pela 31ª rodada do Brasileirão neste sábado dia 8 na Neoquímica Arena às 21 horas atualmente o timão está em quarto lugar na competição nacional com 51 pontos e não fique só por aqui assista o último vídeo recomendado e também deixarei uma playlist bem interessante para você não fique de fora